Um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja de variedades hoje à tarde no centro de Arassatuba. Por conta do risco do fogo se alastrar e da fumaça tóxica, foi preciso interditar grande parte do comércio do calçadão. O laudo apontando as causas exatas do incêndio só vai sair no mês que vem. A fumaça escura pode ser vista a mais de 5 quilômetros de distância. Em frente à loja, muita correria e desespero. Funcionários que atendiam clientes no estabelecimento estavam com medo de que os colegas que trabalhavam no estoque, que fica no segundo andar, não conseguissem se salvar. Afinal, foi lá que teriam começado as chamas. 23 funcionários, além de clientes, estavam no estabelecimento, que vende vários tipos de produtos, muitos deles de plástico e materiais sintéticos. Parte da fachada cedeu por conta do fogo. Lojas vizinhas precisaram ser esvaziadas às pressas, já que existia o risco do fogo se espalhar. Técnicos da CPFL e da Gás Brasiliano interromperam o fornecimento de energia elétrica e gás natural encanado. A todo momento, novos caminhões dos bombeiros chegavam para controlar as chamas, mas a dificuldade para ter acesso à água de hidrantes que estão espalhados pelo calçadão atrasaram os trabalhos. Muitos deles não estavam funcionando corretamente. Foi preciso acionar o caminhão-pipa de uma empresa de engenharia. Teve gente que passou mal por conta do susto e da fumaça. Ambulâncias do SAMU e do resgate foram chamadas. Centenas de curiosos se aglomeraram para ver o que estava acontecendo. A polícia precisou ampliar o cordão de isolamento para evitar acidentes. O prefeito Dilador Borges foi até o local para acompanhar os trabalhos dos bombeiros. Um bombeiro que ficou ferido segue internado em estado grave na UTI da Santa Casa de Aracatuba. Sobre os hidrantes, nós procuramos o corpo de bombeiros e a prefeitura, mas não tivemos uma resposta oficial sobre a responsabilidade pela manutenção dos objetos. A gente entrou em contato com a direção da empresa que pegou fogo, mas ninguém comentou o caso. A gente entrou em contato com a direção da empresa que pegou fogo, mas ninguém comentou o caso.